Olá pessoal do Instagram, olá pessoal do YouTube, se você está assistindo essa Masterclass da Jornada Cristalina Aula 1 na reprise, aguenta um pouquinho aí enquanto as pessoas vão chegando aqui no ao vivo, porque eu tenho certeza absoluta que essa Masterclass vai ser um divisor de águas para vocês, então vale muito a pena vocês esperarem um pouquinho, que a gente esteja aqui totalmente pronto, com as pessoas presentes, para a gente começar mais um trabalho fabuloso e interativo, como são todas as minhas lives, todas as minhas classes, ok? Quem for chegando por aí, aqui no ao vivo, pode ir me dizendo de onde está falando, pode ir deixando aqui o seu boa noite para mim, não se esqueçam de convidar os amigos, de durante a nossa transmissão mandar uns coracenzinhos para que o Instagram saiba que o nosso conteúdo é relevante e a gente tem aí um trabalho fabuloso pela frente nesses dois dias, hoje e amanhã, ok? Então eu também vou mandar um lembrete para algumas pessoas que me pediram, para que eu lembrasse e a gente vai já já começar aqui o nosso conteúdo, o nosso trabalho juntas. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, vão chegando, vamos estando todos juntos aqui para um dia fabuloso, um dia que a gente vai ter muito compartilhamento, muito conhecimento, trocado, vai ser muito, muito bom, eu garanto. Então, quem for chegando aí, boa noite, como vão todos. Mais uma vez, pessoal do Instagram e pessoal do YouTube, que estão assistindo essa reprise, vão andando um bocadinho aí pela frente, para frente, para a gente começar essa nossa Masterclass de hoje. Quero pedir também para vocês que estão aí, avisar que eu vou compartilhar aqui várias imagens que são muito interessantes, que fazem parte do material que eu disponibilizo para os meus alunos quando faço essa classe, essa formação da Jornada Cristalina e eu pretendo trazer uma surpresa para todos aqueles que participarem ao vivo comigo. Então, você que está aqui no ao vivo, prepara quando eu fizer o compartilhamento de tela de algumas imagens, faz um print, depois você publica nos seus stories me marcando, que quem publicar mais imagens nos stories me marcando, vai receber um atendimento de Jornada Cristalina comigo. Então, acho que vai valer super a pena, fica aqui o meu convite para vocês, tá? Então, pessoal, eu vou dar somente mais um minuto e vou começar, porque a gente tem muito conteúdo aqui. Eu estou trazendo para vocês em duas, numa Masterclass dividida em dois dias, provavelmente duas horas e quinze, duas horas e meia de Masterclass no total, somando os dois dias. Eu estou trazendo nessas duas horas e pouco o conteúdo de vinte e oito horas de formação. E, claro, eu não tenho tempo de abordar tudo aqui, mas eu vou abordar coisas importantes e de forma interativa. Ou seja, eu vou fazer umas perguntas, então vocês me respondam para que a demonstração possa ser com vocês mesmo, que estão aqui no ao vivo comigo. Combinado? Então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Eu sou Marcia Barreto, sou terapeuta energética no Rio de Janeiro e no mundo e uma das minhas primeiras e mais importantes formações foi a Cristaloterapia. Mas, para mim, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. E, dessa forma, eu estou sempre trabalhando na minha personalidade. Eu estou sempre buscando alternativas para equilibrar o meu ser a partir de quem sou eu. E fui percebendo, ao longo da minha experiência terapêutica, que muitas vezes nós estamos um pouquinho perdidos de nós. E é exatamente isso que eu quero trazer aqui nessa jornada. Então, agora, eu trouxe aqui o primeiro print, lembrando, quem fizer os prints das telas que eu vou compartilhar aqui e publicar nos seus stories me marcando, hoje e amanhã, quem fizer o maior número de prints e publicar, vai concorrer, né? Nem vai concorrer, quem fizer o maior número de prints e publicar me marcando, vai receber um atendimento meu de Jornada Cristalina de presente. Um atendimento significa a leitura de todos os arquétipos que eu trato aqui. Então, acho que vai ser bastante interessante, ok? Eu vou deixar aqui disponível para vocês, para vocês fazerem o print agora e quero começar. Primeiro, pessoal, eu quero contar para vocês o que é a Jornada Cristalina. A Jornada Cristalina foi um programa, é um programa que eu desenvolvi de mentoria energética. E por que que é uma mentoria? Porque eu acompanho cada passo do caminho com os meus alunos, durante toda a formação. Nós seguimos juntos, cada um encontrando o seu arquétipo, encontrando a sua história pessoal. E é, então, a minha formação completa de cristaloterapia. Eu dou aula de cristaloterapia há muitos anos, mas chegou um momento em que eu percebi que nós temos emaranhados de energias, emaranhados de crenças, emaranhados de modelos que nós compramos ou acessamos a partir de tudo aquilo que todo mundo sabe. Ou seja, são os modelos, são os arquétipos. Eu vou citar alguns rapidamente aqui nessa introdução. Nós temos o arquétipo do dia que nós nascemos, o nosso signo. Junto com o signo, vem como muito importante o ascendente e a lua. Dentro do dia que nós nascemos, vem os arquétipos da nossa idade, os ciclos de sete anos que nós estamos vivendo. Dentro desse ciclo de sete anos, qual é a energia do ano dentro do ciclo de sete? Nós temos, por exemplo, pelo ano do nosso nascimento, o arquétipo do elemento dominante, que é um conceito da medicina chinesa. O elemento essencial e o elemento dominante, visto a partir da data do nosso nascimento, o ano do nosso nascimento. Nós também temos uma característica energética yin e yang e, através desses elementos, nós temos uma virtude que pode já estar com a gente ou precisar ser desenvolvida. Nós temos também um outro arquétipo muito interessante, que é o arquétipo do selo maia, que é como se fosse um signo astrológico, mas o conhecimento dos maias. E dentro do selo maia, nós temos tons, que eu gosto de dizer que são a revelação da nossa personalidade. Temos, então, articulações que podem ser mais suscetíveis a problemas, a dificuldades. Dentro dos arquétipos todos, ainda, baseado no dia que nós nascemos, nós temos a nossa numerologia pessoal. Temos, ainda, o número que vibra no ano que estamos vivendo. Temos os temperamentos, que também vêm da medicina chinesa. Nós temos, por exemplo, o minguá, que é um conceito muito interessante, que pouca gente conhece e que mostra pra gente qual é a área da nossa vida que requer a nossa maior atenção. Isso falando por alto. Provavelmente, algum eu perdi aqui, algum eu não disse. O que eu quero dizer pra vocês? Nós somos todos esses eus que vocês estão vendo na tela. Começando nos meus buraquinhos, o eu vermelho é o eu que reconhece quem é. O eu laranjinha é o eu que transforma. O eu amarelinho é o eu que transcende todas as dificuldades. O eu verdinho é o eu confiante, é o eu que entrega. O eu azul clarinho é o eu comunicador, é o eu que se expande. O eu azul escurinho é o eu que ascensiona, que vai além de si. E, por fim, o eu roxinho é o eu que se conecta com todos os outros eus. Então, eu mostro nessa imagem pra vocês que essa sou eu e os meus eus estão se aproximando de mim. Se nós pensarmos que nós somos fruto do que pensamos, do que sentimos, do que comemos, das experiências que vivemos, nós somos todos esses eus. E além de ser todos esses eus, esses arquétipos, esses modelos, eles vibram em nós. Não importa se nós não acreditamos em astrologia, não importa se não acreditamos em numerologia, não importa se nunca sequer ouvimos falar sobre os selos maia ou sobre esse tal de minguar, mas nós existimos a partir da data do nosso nascimento, a partir do momento que a gente veio pra vida. E essa data de nascimento, ela é um modelo, é um arquétipo, é uma representação energética. É muito interessante porque eu desenvolvi a jornada cristalina, esses sete caminhos, em meados do ano passado, quando eu precisava tomar uma decisão na minha vida. E diante daquela decisão, eu me perguntava que caminho seguir? Qual é a energia, qual é o arquétipo que nesse momento pode contribuir pra que eu tome as minhas decisões de forma equilibrada? Fui então identificando os arquétipos e fui fazendo um processo de autoconhecimento. Mas não servia pra mim somente o autoconhecimento. Eu precisava ter uma ferramenta, uma terapêutica que me ajudasse a estar em equilíbrio com cada um desses arquétipos. E foi assim que surgiu a jornada cristalina. Foi assim que a jornada cristalina fez sentido pra mim. Quando eu falo de jornada cristalina, é uma jornada de vida. A jornada é o viver todos os dias a cada batida do nosso coração. E por que eu chamo essa jornada de cristalina? Claro, porque ela veio acompanhada dos cristais como ferramenta. Mas mais do que isso, essa jornada é cristalina porque ela se refere à transparência. A não ilusões, sem histórias fantasiosas sobre mim, é o real, é a vida real. É a realidade e não a expectativa. Eu sou Márcia Barreto. Eu sou aquariana. Eu tenho a dominância do elemento madeira. Eu sou tormenta no calendário maia. Eu tenho 56 anos, que é a idade que exige de mim uma maturidade pra recomeçar todos os dias. O meu principal minguá é o minguá do trabalho. É a área da vida que requer a minha atenção, que provavelmente eu fiz essa escolha. Eu tenho um temperamento sanguíneo que me faz viver em busca, querer criar, querer realizar mais e mais coisas. Uau! Como você sabe que você é tudo isso? Modelos arquetípicos ligados à data do meu nascimento. Se eu concordo com todos esses modelos, eu posso dizer, ah, eu me dedico muito ao trabalho porque o meu minguá do trabalho é o mais forte. E aí posso deixar a família de lado, os amores de lado, a espiritualidade de lado. E vou me esconder atrás de um modelo, atrás de um arquétipo. Mas se eu tenho uma ferramenta energética que contribui pra que eu equilibre todos esses modelos em mim, eu consigo construir uma vida saudável. Eu consigo criar mais oportunidades. Eu consigo experimentar mais possibilidades. Na época que a jornada cristalina se apresentou pra mim, por que que eu digo se apresentou? Porque eu tinha todos esses conhecimentos, mas eu achava que eu podia usar só um ou só outro. E eu fui percebendo naquele momento que pra tomar a decisão que eu queria tomar, eu precisava reconhecer quem eu era. E se eu reconhecesse quem eu era, um grande leque ia se descortinar na minha frente. Um leque que ia me trazer ou de volta ou pela primeira vez a conexão de mim, ao encontro comigo mesmo. Então, eu saio desse momento, Márcia, com os seus eus se aproximando, para um momento em que... todos os meus eus estão unificados. Tenho aí a imagem, mais um print de tela. Não é esse, deixa eu colocar aqui, ele mais pra baixo. Tá aí. A gente chega à conexão total. Esse slide é um slide muito representativo. São várias Márcias, em várias imagens diferentes. Se vocês prestarem atenção, roupas diferentes, penteados diferentes, momentos diferentes da vida. Mas quando eu pego todos os meus eus e eles se encontram, eu consigo mudar a minha história, eu consigo transformar a minha vida, eu consigo realmente ter mais equilíbrio. E esse equilíbrio me leva a mais felicidade, a mais facilidade, ao encontro do meu caminho. A jornada cristalina, então, passou a fazer uma parte tão importante da minha vida, que já não era possível eu dar uma aula de cristais pura e simplesmente. Ensinando os cristais nos chakras, nos chakras secundários, ensinando cristais azuis, amarelos, rosas e verdes. Eu precisava trazer energias que contribuem pra aquele meu momento de vida. Dentro de um atendimento de jornada cristalina, nós temos um caminho a seguir. Eu realmente, seguindo o protocolo que eu desenvolvi, um cliente meu vai passar por sete sessões. Porque nós temos que construir passo a passo quem nós somos. Mas eu também entendo hoje que a cada batida do nosso coração, a gente tem uma necessidade. E a gente pode identificar, no momento que a gente está vivendo, diante de um problema, de um obstáculo, de um desafio, de uma dúvida, você identificar qual dos arquétipos que vem com a gente se ativado ou equilibrado pode contribuir pra que aquela decisão, pra que aquela situação se apresente de uma forma que a gente possa ver. Cada caminho tem um propósito. Diante desse propósito, a gente já consegue perceber qual é a nossa dificuldade. Eu gostaria que todos vocês que estão aqui comigo no Ao Vivo fossem comentando aqui comigo como essas palavras estão soando pra vocês, quais são as fichas, quais são os insights que caem à medida que eu falo pra que a gente possa, junto, construir essa nossa Masterclass muito especial. Ok? Então, vão comentando aí comigo. Eu vou deixar ainda o Cheguei chegando na tela. Eu gosto muito dessa imagem. E o que eu posso dizer pra vocês é que provavelmente todos que chegaram aqui nessa Masterclass tem uma busca interior de autoconhecimento, de inteligência emocional, até de um caminho espiritual. E eu vou dizer pra vocês que eu tive sempre os meus sentidos energéticos e holísticos muito aguçados pelas coisas que eu gostava. Eu gostava de cristais, eu gostava de reiki, eu gostava de terapia bioenergética, de cromoterapia. E chegou um momento que isso virou pra mim, então, uma profissão. E quando, nesse momento da jornada, eu percebi que a jornada cristalina não era somente pra eu, Márcia Barreto, fazer atendimentos. Que esse conhecimento, ele precisava ser compartilhado pra que outras pessoas possam fazer a sua caminhada, a sua jornada cristalina interna, e também pudessem facilitar essa jornada pra outras pessoas. Como terapeutas ou não, nós somos terapeutas de nós mesmos, nós somos terapeutas da nossa família, dos nossos amigos, de todas as pessoas que nos pedem uma orientação, todas as pessoas que nos pedem uma ajuda. Nós somos esses terapeutas, de nós mesmos. E dessa maneira, nós também podemos ser das outras pessoas. Portanto, a jornada cristalina, que seria apenas uma mentoria energética, um encontro onde eu faria uma leitura de todos os arquétipos que vêm com a data do nosso nascimento, eu percebi que todo esse ensinamento, todo esse conteúdo deveria ser compartilhado pra que mais pessoas possam fazer por si mesmo, e que pra mais pessoas que estão nesse momento pensando o que eu vou fazer da minha vida, pensando quando eu me aposentar eu vou encontrar uma nova profissão, eu digo pra vocês, tá aqui uma carreira, tá aqui um método terapêutico que eu te garanto que é a formação de cristaloterapia mais completa, não é completa a palavra, essa é a formação de cristaloterapia mais exclusiva que existe. Eu garanto pra vocês que ninguém conectou tantos arquétipos emocionais, tantos modelos de conduta numa mesma formação. Ninguém trouxe configurações e ferramentas tão especiais pra cada um desses modelos. Então, o que que eu quero aqui na jornada cristalina, o que que eu quero aqui nessa masterclass? Eu vou dizer pra vocês o que que a gente conquista nos sete caminhos que compõem a jornada cristalina, ok? E pra isso eu vou compartilhar com vocês um pouquinho das telas pra vocês verificarem isso e não se esqueçam, quem fizer maior número de prints e me marcar lá nos stories, a pessoa que mais fizer isso hoje e amanhã vai receber um atendimento meu, uma análise completa da sua vida, tá bom? Caminho número um é o caminho do reconhecimento. Reconheço quem eu sou e identifico as minhas qualidades. Imagina, quem é você? Quais as qualidades que você tem? caminho número dois, saí daqui da tela, caminho número dois, identifico as minhas dores e decido transformá-las. Caminho número três, desenvolvendo as minhas virtudes e transcendo os desafios da minha vida. Caminho número quatro, confio em mim, entrego-me a novas possibilidades e crio mágica na minha vida. Caminho número cinco, me expando e me expresso com clareza, com o coração e me posiciono no mundo. Caminho número seis, vou além de mim, nada julgo, vejo a vida como ela se apresenta. Caminho número sete, conecto, conecto-me com os meus eus e compreendo a minha missão de vida. Queria que vocês compartilhassem comigo aqui qual dessas frases, qual desses caminhos impactou vocês? Compartilhem comigo aqui para a gente saber um pouquinho mais sobre vocês que estão aqui comigo. E se você está assistindo essa reprise no Instagram ou no YouTube, também comente nesse momento comigo para que eu saiba um pouquinho mais sobre vocês. Ok? Então agora, pessoal, eu quero começar a trazer para vocês uma parte do nosso conteúdo da jornada cristalina de uma forma mais interativa. Eu quero também dizer para vocês que esses arquétipos, esses modelos que eu estou falando tanto, eles estão ligados à nossa inteligência emocional. e o que é inteligência emocional? É a nossa capacidade de administrar as nossas emoções para alcançar alguns objetivos. Dessa maneira, a gente começa a perceber que a gente pode lidar com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com as nossas insatisfações. A inteligência emocional é um conceito bastante antigo e que fala sobre autoconhecimento, sobre controle emocional, sobre automotivação, sobre empatia, sobre relacionamentos. Essa inteligência emocional e esses arquétipos são representados com aquelas frases que a gente ouve. na escola era a líder, na escola era o esquentadinho, na vida diária é muito explosiva, é muito materialista, é muito espiritual, é muito zen. Isso são os arquétipos lidos a partir da nossa inteligência emocional, ou seja, daquilo que a gente acha, ok? É baseado nisso que a Jornada Cristalina é uma mentoria energética, porque a cada aula dentro da jornada nós vamos trabalhando cada um desses arquétipos, identificando cada um desses arquétipos e construindo então uma configuração, uma ferramenta terapêutica de equilíbrio de equilíbrio única para cada pessoa, ok? Isso é realmente uma coisa que vai fazer muita diferença na nossa vida, eu tenho aqui nesse ao vivo alguns terapeutas de jornada cristalina e eu gostaria que quem já fez essa formação que comentasse aqui com a gente como sentiu essa formação, o que que essa formação trouxe de complemento e como eu disse eu vou procurar passar para vocês aqui nessa aula de hoje na aula de amanhã um pouco do que acontece na jornada a jornada cristalina é uma mentoria e uma formação especial em cristaloterapia que tem 28 horas de duração então é claro que eu não tenho condição de contar tudo aqui mas agora a gente vai interagir um pouquinho ok eu vou começar com vocês no caminho um então vamos dar uma olhadinha de novo no caminho um reconheço quem eu sou e identifico as minhas qualidades vou compartilhar um outro slide aqui a gente tem aqui eu vou tirar um bocadinho os comentários para vocês poderem ver o caminho um é o caminho do reconhecimento no caminho um tem vários arquétipos que a gente estuda a nossa idade pela data do nosso nascimento o ciclo de sete anos a representação do ano dentro do ciclo de sete e também a energia do tempo a gente identifica todos esses arquétipos e trabalhamos com os cristais como ferramenta para equilibrar os nossos chakras para ativar os nossos chakras aprendemos a fazer as sete perguntas energéticas que vão nos auxiliar na definição do que a gente precisa aprendemos também uma ferramenta para nos ajudar a fortalecer o nosso sistema imunológico aprendemos os pontos maravilhosos no corpo que são quatro pontos que unificam a nossa energia em todos os planos e trabalhamos também com a técnica do eu verdadeiro o que eu penso o que eu sinto e como quem eu sou o que eu sinto e o que eu penso para que eu possa então me colocar diante da vida quando você descobre quem você é você reconhece quem você é e identifica as suas principais qualidades identifica todos os modelos todos os arquéticos tudo aquilo que veio com você para contribuir para a sua expansão esse é o caminho um da jornada cristalina dentro do caminho um então jornada cristalina caminho um o caminho do reconhecimento quando eu reconheço quem eu sou eu identifico as minhas qualidades nesse caminho nós vamos estudar a nossa idade pela data do nosso nascimento o ciclo de sete que nós estamos vivendo o ano dentro do ciclo de sete e a energia do tempo e vamos aprender a restaurar o nosso equilíbrio nos conectar com essas qualidades com os cristais equilibrando e ativando os nossos chakras o nosso sistema imunológico vamos conhecer os pontos maravilhosos que trabalham os quatro planos energéticos a configuração do nosso eu verdadeiro quem eu sou o que eu sinto e o que eu penso e a técnica das sete perguntas energéticas que vão nos mostrar exatamente aquilo que nós precisamos exatamente aquilo que vai fazer diferença nas nossas vidas ok agora então eu vou chegar aqui pertinho de vocês pra gente fazer esse conteúdo do primeiro caminho de forma interativa então eu gostaria que você que está aqui me assistindo colocasse agora aqui na nossa tela quantos anos você tem quem está aqui comigo coloca a sua idade e se houverem idades repetidas eu vou usar essa idade como exemplo ok então contem pra mim aí a idade de vocês se não houver uma idade coincidente eu vou escolher uma das idades pra demonstrar com vocês eu acho que vai ser muito interessante pra gente trabalhar aqui ok vou esperar um pouquinho 59 62 56 57 vamos ver se a gente tem mais uma coincidente mais uma uma idade que seja coincidente 58 todas diferentes 57 achamos duas 57 57 então vamos lá vamos analisar essa ideia essa idade de 57 anos e aí quem tem 57 anos fica bastante atento pra me dizer como é que tá percebendo ok a primeira coisa que a gente analisa aqui são os ciclos de 7 anos ok quando a gente chega nesses 57 anos nós estamos num ciclo e não se preocupem pessoal eu não tenho que saber tudo isso de cor então eu olho aqui as minhas anotações ok é esse é o nono ciclo da nossa vida o nono ciclo de 7 anos esse ciclo costuma ser chamado ciclo da abnegação ou ciclo da sabedoria o que que ele representa representa a forma como as pessoas se relacionam consigo mesmo e com o mundo nesse ciclo é comum que a gente comece a perder o interesse no mundo e nas pessoas ao redor às vezes não importa o quanto você pode ter dito a você mesmo que mesmo tendo a idade que você tem que você seria atualizado que você seria moderno que você seria descolado essa fase evidencia uma volta para dentro de si o interior passa a fazer muito mais sentido que o exterior é importante que a gente se internalize é importante que a gente se comunique com mais clareza com o mundo porque da mesma maneira como nós sofremos com essa idade da abnegação da sabedoria as pessoas à nossa volta também mudaram de ciclo é muito importante então que todos que estão com 57 anos tenham esse olhar sobre si mesmo esse é o primeiro momento o segundo momento 57 anos é o primeiro ano de um ciclo de 7 ok deixa eu até conferir é o primeiro ano de um ciclo de 7 o que que esse primeiro ano do ciclo nos diz vamos agora a mais uma informação que a gente tem aqui o primeiro ano do ciclo de 7 é um ano de aprendizado em qualquer área da nossa vida o primeiro ano do ciclo vai ser um ano difícil porque normalmente nós temos coisas novas para aprender muita novidade alguma insegurança alguma angústia é preciso valorizar a paciência neste primeiro ano de um ciclo de 7 é bom a gente saber que nesse primeiro ano do ciclo o universo não espera que você faça coisas mirabolantes mas espera que você conheça com profundidade cada coisa que ele está lhe ensinando então para todos vocês que estão aqui que tem 57 anos hoje dentro da jornada cristalina eu já tenho dois conselhos para vocês eu tenho como ferramenta para que a gente possa equilibrar essa idade de 57 anos ferramenta número 1 o cristal topazio imperial o topazio imperial vai contribuir para que você tenha foco igual nos pensamentos e nas suas emoções ele vai contribuir para que você se sinta amparado para que você se sinta nutrido emocionalmente o topazio imperial é um cristal que magnetiza o ser por inteiro ele traz compreensão clareza concentração criatividade traz alegria ameniza os traumas falta corrige a falta de colo ajuda nos problemas ligados a relacionamentos então faz foco no coração equilibra o sistema nervoso para que vocês tenham mais consciência esse é o ciclo de 57 anos levando em consideração que é o primeiro ano de um ciclo de 7 que é o ano do aprendizado onde tudo é novo e há muitos desafios ferramenta cristal Agatha Cornalina Agatha Cornalina vai nos ajudar a fazer conexões importantes entre o passado e o presente vai abrir caminhos para novas experiências vai nos ajudar a separar o que é importante do que não é importante e principalmente faz essa separação quando há muitas informações muita quantidade de informações a serem processadas vocês que tem 57 anos que foi o meu exemplo aqui compartilhem comigo como é que esse conteúdo emocional e arquetípico que eu trouxe para vocês como bate aí faz sentido não faz sentido a ferramenta de cristal que eu trouxe topaz imperial e Agatha Cornalina faz sentido para você e se faz sentido você já tem essa força arquetípica ativa você já está com a ideia equilibrada sentimentos e pensamentos com o mesmo foco se não faz sentido talvez seja necessário você se alinhar com essa energia para que as coisas fiquem mais fáceis então eu já deixo aqui como forma terapêutica que não é a única nesse caminho a gente ainda tem mais formas mas aqui na nossa aula para ser uma contribuição para vocês de 57 anos começarem a transformar as suas vidas eu sugiro que vocês façam uma terapia durante algumas semanas o tempo que sentirem que é confortável colocando uma Agatha Cornalina no coração e um topaz imperial aqui no centro da testa centro das emoções centro dos pensamentos para que essas duas esses dois centros olhem para o mesmo lugar olhem para a frente que vocês possam reconhecer quem vocês são e identificar as suas qualidades isso é pessoal o caminho número um reconheço quem eu sou e desenvolvo identifico ativo as minhas qualidades claro que dentro da nossa formação nós temos ainda a energia da linha do tempo que é a energia que nós estamos vivendo hoje nós temos muitas ferramentas para serem trabalhadas aqui o alinhamento dos chakras a ativação dos chakras nós vamos pegar esse sentimento e esse pensamento que tem o mesmo foco e vamos expandir isso para os nossos quatro campos energéticos físico, mental emocional e espiritual temos muito mais trabalho mas como eu disse para vocês cada caminho cada um dos sete caminhos ele tem quatro horas inteirinhas de conteúdo e eu não consigo trazer em 15 20 minutos mais do que esse compartilhamento interativo como eu trouxe agora ok então todo mundo que tem 57 que acabou de ouvir essa nossa esse meu relato essa leitura do arquétipo da idade do ciclo de 7 e do ano dentro do ciclo de 7 não esquece de comentar comigo nossa aula vai ficar alguns dias só até alguns dias dessa semana disponível no IGTV e no canal do Youtube não se esqueçam de ir até lá e compartilhar comigo as suas impressões ok me digam agora um pouquinho como isso tudo está aparecendo para vocês como vocês estão sentindo se faz sentido se não faz sentido mesmo que a sua idade não tenha sido analisada a sua troca o seu compartilhamento é muito importante para mim tá eu tenho aqui dois comentários bacanas com duas pessoas de 57 anos que dizem que faz sentido então é interessante fazer sentido significa que vocês já entendem essa energia da idade que vocês têm mas vocês podem colocar toda essa energia todo esse modelo a seu favor ok tudo bem até aí vamos para o caminho dois o caminho dois é um caminho é muito não é muito diferente o caminho dois é um caminho que não é tão estudado assim e que pode às vezes gerar um bocadinho de dúvida eu vou desativar aqui um pouquinho para vocês poderem ver a tela mais uma tela que vocês podem printar lembrando quem chegou agora eu estou fazendo compartilhamento de várias telas e aquela pessoa que fizer mais prints colocando nos seus stories e me marcando vai receber de presente um atendimento de jornada cristalina comigo então não se esqueçam vão fazendo aí os prints no caminho dois nós vamos então trabalhar a transformação por quê? nós já sabemos quem somos e identificamos as nossas qualidades aqui nós vamos identificar as nossas dores os nossos desafios e é aqui no caminho dois que a gente decide transformar essas dores esses medos essas inseguranças o arquétipo que eu gosto de trabalhar no caminho dois são os selos maia os selos maia eles trazem para a gente uma visão muito interessante das energias que ancoram com a gente a partir do nosso nascimento os selos maia trazem também os tons e a conexão com as articulações do nosso corpo físico e com as dimensões energéticas que é as dimensões são a densidade do nosso ser dentro do conhecimento do calendário maia do sincronário maia essas dimensões estão relacionadas a verbos a ações na parte teórica desse caminho nós estudamos a energia da nossa missão que é a energia que o selo maia traz a energia das dimensões como eu disse que é a energia das nossas ações a energia das cores também as cores pelos símbolos e as cores pelos cristais também estudamos os chakras secundários que são os centros de energia que dão apoio aos centros principais e também o que o calendário maia chama de oráculo do destino é um panorama de nós como se fosse um panorama astrológico e esse panorama astrológico ele vai nos mostrar esse panorama do destino vai nos mostrar o que nós temos a nosso favor e o que nós temos de desafios de dificuldades ok comentem aqui comigo no chat quem já ouviu falar sobre o calendário maia quem já sabe o seu selo maia de nascimento compartilhem aqui comigo se vocês já conhecem e eu estou abrindo aqui a minha tela do computador para fazer essa demonstração do caminho 2 ao vivo em tempo real com o selo maia de alguém que está aqui no ao vivo então vão compartilhando comigo aí as suas impressões o que que vocês vão sentindo o que que vocês vão percebendo se vocês já conheciam isso e vão me contando aí enquanto eu abro aqui a minha tela para fazer essa pesquisa em tempo real com alguém que está comigo aqui me contem aí por favor ok algumas pessoas já viram comigo eu já mostrei isso em outras outras vezes essa pessoal essa turma que eu vou abrir é a terceira turma de jornada cristalina eu não sei exatamente quantos quantos alunos foram formados eu penso que 25 se eu não estou enganada e essa vai ser a terceira turma de jornada cristalina ok então eu vou trazer vocês para pertinho de mim vou parar de compartilhar e vou pedir para vocês me dizerem aqui quem quiser participar dessa leitura claro diga para mim aí a sua data de nascimento eu vou deixar um minutinho para que as datas de nascimento entrem para mim dia, mês e ano e aí eu vou fazer o teste energético para ver quem eu posso fazer a demonstração ok então um minutinho para vocês compartilharem comigo aí a sua data de nascimento para que eu possa fazer com vocês em tempo real a qual o seu selo maia de nascimento qual o tom qual é qual é a característica dele e depois fazer uma demonstração rápida também do oráculo do destino ok vou esperar mais um minuto mais um pouquinho de tempo para que todos que quiserem se habilitar tenham tempo de escrever para que eu possa então fazer essa demonstração ok minhas alunas que são não são mais alunas terapeutas de jornada cristalina vocês já sabem disso é só vocês pegarem o nosso manual que tem quase 200 páginas e revisarem as suas anotações vocês já sabem disso tá bem mas está todo mundo valendo vou esperar mais 15 segundos para ver se tem mais alguém e vou fazer o teste energético então estão participando aqui do teste Miriam Virgínia Solange Cris Grace Ana Paula Rita Fátima ok tenho então 5 pessoas é isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 então vamos lá vou fazer pelo teste energético quem vai ser a minha demonstração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quem é o 7 Rita Rita Cristina Rita Rita só me confirme se eu posso fazer realmente a demonstração com você a Rita nasceu 31 de outubro dia das bruxas de 1962 1962 31 de do 10 de 1962 vamos lá Rita vou fazer essa análise com você não é uma análise primeiro eu vou falar sobre o selo Maia que eu não faço sozinha eu aprendi a fazer eu fiz uma formação muito muito extensa um ano de formação do calendário maia, do sincronário da paz e aprendi, inclusive através de um disco de papel, fazer a identificação do selo maia, agora nós temos a facilidade de fazer isso direto pela internet, mas de qualquer maneira, depois eu vou falar sobre a parte da jornada cristalina, a parte dos cristais. Então, o seu selo maia é o enlaçador de mundos lunar, ok? Enlaçador de mundos é o nome do selo maia, é o nome da missão. O lunar é o ritmo, é o que eu digo aqui no meu material, vou compartilhar de novo com vocês, aqui, os selos maia e os tons. O tom é o ritmo. Então, Rita, enlaçador de mundos lunar. Primeiro, eu vou falar sobre um mantra, é uma informação que vem quando a gente faz essa pesquisa, que eu acho fantástica, grava esse mantra, sem reprovações, meus obstáculos deixam de ser um desafio. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de trabalhar e de prestar atenção. O enlaçador de mundos representa a revelação, a realização da mortalidade do corpo físico, o equilíbrio orgânico entre o começar e o terminar. O enlaçador de mundos, ele tem uma força, traz uma força para equilibrar. Nós acabamos sendo treinados para encarar a morte como o fim. Algo deu errado, é o fim. O enlaçador, ele questiona. Ele diz para a gente que a gente deve olhar para a nossa vida e perguntar, eu quero levar isso adiante ou eu quero deixar para trás? Podemos, com esse selo, deixar os padrões mais limitantes para trás. viver uma vida de mais transmutação, de mais alquimia, de transformação, de humildade, de perdão. Sendo um enlaçador de mundos, Rita, você tem a capacidade de entrelaçar as realidades, ir além de todas as suas crenças limitantes, deixar ir o que não te serve mais, mudar continuamente todos os conceitos do seu eu. E por isso esse é o eu transformador. Ok? Então esse, isso é um bocadinho do selo, né? A gente tem muito mais para falar sobre isso, mas a gente não teria tempo aqui. Quero falar um pouquinho então do oráculo do destino. O que que vem com a data do nascimento no caso da Rita? Vou trazer vocês de pertinho para mim de novo. Quando a gente faz o oráculo do destino, ele é um leque de possibilidades. É para a gente interpretar de forma até filosófica o que a gente está vivendo, o que a gente vive. Esse oráculo do destino é uma das principais ferramentas quando a gente estuda o calendário maia e a lei do tempo. Ele vai nos ajudar a nos posicionar diante da vida. Vou então falar um pouquinho, no caso da Rita especificamente, o que que a gente tem aqui. Nós temos uma energia que é muito familiar ao enlaçador de mundos. É uma energia que dá apoio. Então o análogo, o que dá apoio ao enlaçador é o selo caminhante do céu. Depois nós temos um outro selo que é chamado de antípoda. E o antípoda é aquele amigo que traz os desafios, que traz as dificuldades, justamente para você evoluir, para você superar. Dentro do selo maia, no seu caso, esse antípoda é o selo do guerreiro. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vemos ainda uma outra energia que é o selo oculto. É o Kim oculto. Esse Kim fala sobre como movimentar a sua energia principal. E aí, o selo que traz isso é o selo da águia. Agora, então, eu vou falar um bocadinho. A gente tem o selo análogo da Rita. A gente tem como análogo... Vamos lá, vamos voltar. Como análogo, nós temos... O mago... Não, o caminhante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O caminhante. Como antípoda, que é o do desafio, nós temos o guerreiro. E aquele Kim oculto, que é o que vai... É o fator inesperado, é aquilo que a gente tem que perceber, é a águia. Eu vou, então, no meu material sobre Jornada Cristalina, falar um pouquinho sobre isso. Porque eu desenvolvi todo um programa, todo um trabalho, onde você encontra todas essas informações. Então, vamos lá no enlaçador de mundos, que é aquilo que representa aqui a Rita. Eu já disse tudo o que ele traz. Vamos falar um pouquinho sobre o caminhante do céu, que é o análogo. É aquele que está respondendo aqui como análogo. Rita, me diga se você já conhecia e se isso faz sentido. Eu sei que é muito esotérico para quem não conhece. Mas, esse complemento do seu selo de nascimento, que é o enlaçador de mundos, o caminhante do céu, representa a conexão entre o céu e a terra. É a vibração do caminhante que vai te ajudar a transcender limitações, a transformar a sua existência, a encontrar novos caminhos. O que eu trago dentro do meu trabalho? Quais são os cristais que podem auxiliar para que a gente entre em perfeita conexão com essa energia, que para mim representa a energia da missão de vida. A energia de identificar minha dor e decidir transformar. Gosto de trabalhar com o enlaçador de mundos, com a calcita ótica. E aqui com os cristais eu trabalho com os poderes deles. A calcita ótica tem o poder de estabilização. Ela contribui com o aumento da confiança e com a capacidade de superar obstáculos. Já que o enlaçador fala de finais de ciclos, de morte e de vida. Essa energia da calcita ótica vai ajudar a purificar sentimentos, pensamentos e ações para que a gente tenha mais capacidade de transformar a nossa vida. E para ajudar, como nós temos o análogo que é o caminhante do céu, a gente pode completar essa energia, completar essa estrutura cristalina com o cristal que eu recomendo para o caminhante do céu, que é a selenita. Porque a selenita tem o poder de nos conectar a outras existências, a outras realidades. Acessar o registro de tudo o que já nos aconteceu. Traz o poder de transformação. A selenita vai te mostrar todas as lições que você tem que aprender, todas as questões com as quais você tem que lidar, te ajudando a ter uma visão mais profunda de todas as situações. Aqui, nada acontece por acaso nessa Masterclass. Eu diria, para vocês que têm 57 anos, que foi a idade que eu li no Caminho 1, é o seu momento de reconhecer quem você é e identificar as suas qualidades. A Rita, que foi escolhida pelo teste muscular para essa demonstração do Caminho 2, tem nesse momento a possibilidade de encarar as suas dores e decidir transformá-las agora. Não é por acaso que as histórias que acontecem aqui, durante essa Masterclass, durante a formação, na formação, cada um vai ter toda a sua análise. Vai fazer a sua análise, vai aprender a fazer isso que eu estou fazendo. Aqui, não há acaso. Quando nós escolhemos energeticamente alguém, escolhemos no Caminho 1 a idade, no Caminho 2, pelo Teste Muscular, você já tem aí o seu caminho. Se você foi analisada no Caminho 1, reconheça quem você é e identifique as suas qualidades. Se você foi energeticamente analisada no Caminho 2, encare de frente as suas dores e decida transformar essas dores. Ok? Gostaria de saber, Rita, se você puder compartilhar aqui com a gente, como essa informação tão diferente, se é que você não conhece nada sobre o calendário Maia, como essa informação tão diferente, bateu aí, ressoou aí nos seus ouvidos. Ok? Conte pra mim, por favor. E nós vamos então agora, ainda na nossa Masterclass de hoje, pro Caminho 3. O Caminho 3 é o caminho da transcendência. É o caminho em que a gente desenvolve as nossas virtudes e transcende os nossos desafios. Nesse caminho, nós temos alguns arquétipos muito interessantes. o elemento essencial dentro dos cinco elementos da medicina chinesa, a nossa dominância energética, a nossa característica de personalidade, mais Yin ou mais Yang, e as nossas virtudes. como conexão cristalina, como conexão cristalina, nós fazemos um trabalho aqui de alinhamento dos nossos NADs, que são os canais de energia do nosso corpo, e também fazemos uma conexão entre o passado, o presente e o futuro, para que a gente possa deixar o passado para trás, viver o momento presente, e criar o nosso futuro, sem projeções ilusórias, sem informações que não vão ser positivas para nós. É um caminho muito interessante. O caminho três, você desenvolve as suas virtudes e transcende todos os desafios. E para que a gente faça essa demonstração, eu vou mais uma vez convidar todos vocês que estão aqui e que queiram ser o analisado, que vocês coloquem para mim aí o ano do seu nascimento mais uma vez. E aí eu vou dar uns minutinhos para vocês falarem o ano de nascimento de vocês e vou fazer com o teste muscular a escolha de alguém que vai ser o meu modelo nessa Masterclass para o caminho três. Então, espero vocês aí contarem para mim. Vamos agora para o caminho três, o caminho da transcendência, onde nós identificamos as nossas virtudes e transcendemos os nossos desafios e vamos, para isso, fazer a análise do elemento dentro da teoria dos cinco elementos, qual é o seu elemento essencial, qual é a virtude que ele traz, quais são os desafios desse elemento. Então, vou esperar vocês colocarem aí o ano de nascimento de vocês para que eu possa falar um pouquinho sobre esse elemento e também identificar, né, sobre a minha ótica, qual é o cristal que eu recomendo que te ajuda a ativar esse elemento ou equilibrar esse elemento em você. Então, mais uns segundinhos para a gente não estender muito a nossa aula. Já estamos no terceiro caminho e eu vou fazer, então, agora esse teste. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pessoas testando, sete pessoas. A Rita está nos dizendo que ela não conhecia esse conteúdo, mas que fez sentido, que tem muito a ver. Rita, agradeço a sua participação e se você quiser, lá no YouTube ou aqui no IGTV do Instagram, deixar lá o seu comentário sobre as suas impressões. É sempre muito importante para mim. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E eu vou fazer o teste para o caminho três. Um, dois, três. Três, vamos ver. Um, dois, três. Cris, é você, mas você já foi analisada no caminho um, mas eu vou manter. É o teste energético. Eu não tenho por que não fazer, ok? Então, eu tenho aqui um ano de nascimento 1964. 1964. O elemento essencial, o elemento cuja energia vem com você é o elemento madeira. e vamos, então, falar um pouquinho sobre o elemento madeira, ok? Também é o meu elemento. O elemento madeira, ele traz com ele a virtude da benevolência. O elemento madeira, ele procura harmonia, procura tranquilidade, ele procura ter um temperamento calmo, porque, na verdade, o elemento madeira é muito bravo. O elemento madeira está ligado ao fígado e à vesícula biliar. Ele tem, realmente, essa energia da raiva, do ressentimento. O elemento madeira, ele tem a liberdade de espírito, é um espírito livre, está pronto para mudar o mundo. O elemento madeira, ele é uma característica de excelentes líderes que têm ambição, que têm impulsividade, mas que têm qualidades muito positivas. Vou lembrar, a energia primordial do elemento madeira no negativo é a raiva. Por isso, que ele tem toda essa energia de ativação, de criatividade, de sociabilidade, de autenticidade, para que ele consiga se manter em harmonia, para que ele se consiga manter gentil e calmo. Ok? Então, Cris, a dominância do elemento madeira faz com que, às vezes, você exploda com alguma facilidade, mas, numa grande parte das vezes, você consegue manter essa calma, essa tranquilidade. A virtude que precisa ser ativada pelo elemento madeira, a benevolência, é para que nós possamos ter sempre a nossa mão estendida, porque isso vai facilitar os nossos relacionamentos. O elemento madeira, com a benevolência ativada, sempre vai ter uma palavra positiva para ajudar as outras pessoas. E isso, de alguma maneira, vai facilitar naqueles momentos em que a gente explode um bocadinho a nossa raiva. Para trabalhar o elemento madeira, eu tenho pelo menos três conexões cristalinas, três sugestões, e eu vou testar especificamente para você nessa Masterclass. O cristal que contribui para você nesse momento é o Jasp Verde, porque ele vai te dar apoio e suporte nos momentos de estresse, ele vai te trazer tranquilidade, ele vai ajudar absorvendo a energia negativa que já estiver no seu corpo, alinhando os seus campos físico, mental, emocional e espiritual, ele te ajuda a estimular o chakra do coração para aprender a dar importância àquilo que é importante. Então, numa terapêutica, se você se reconhece como elemento madeira, que você de vez em quando fica um pouquinho raivosa, que de vez em quando briga, que de vez em quando quer enforcar uma pessoinha, o Jasp Verde, no caso específico dessa orientação, vai contribuir para que você mantenha o seu equilíbrio. Esse Jasp Madeira pode ficar, Madeira não verde, perdão, ele pode ficar dentro da sua bolsa e todas as vezes que você perceber que você está fora do seu ponto de equilíbrio, você coloca ele na sua mão direita, fecha a sua mão esquerda por 10 minutinhos e deixa essa energia circular dentro de você. Você vai ver uma mudança imediata do seu padrão energético. Ok? Então, aqui nós chegamos no caminho 3, eu gostaria mais uma vez de pedir que todos vocês que participaram aqui de forma interativa me possibilitando essas análises a partir do meu trabalho de jornada cristalina, colocassem para mim as suas opiniões no IGTV quando eu liberar aqui a aula, porque isso é importante. Quem está chegando no Instagram há pouco tempo, quando nós saímos do ao vivo, todos os comentários desaparecem. Então, é interessante e importante para mim que lá no vídeo que fica registrado na parte de vídeos do Instagram que vocês vão lá e comentem como essa aula foi para vocês. Vocês também podem convidar os seus amigos compartilhando essa Masterclass de hoje para os seus amigos, para pessoas que possam ter interesse de participar com a gente e amanhã juntos nós vamos trilhar o caminho 4, o caminho 5 e o caminho 6. e também um bocadinho do caminho 7. Ok? Eu espero vocês amanhã. Agradeço muito a possibilidade de fazer esse trabalho que é o trabalho que eu mais gosto no mundo. Compartilhar o meu conhecimento, compartilhar o meu entendimento. Agradeço realmente muito, muito por vocês terem estado aqui e não se esqueçam compartilhem os prints de tela onde tem os slides, me marquem nos stories e nessas duas aulas que compõem a nossa Masterclass aquele que tiver maior compartilhamento nos stories vai receber um atendimento completinho da Jornada Cristalina comigo. Esse atendimento é praticamente um mapa porque eu envio por escrito todas as informações e as minhas sugestões de terapia de cristal exclusiva individualizada e quantas sessões a pessoa deve fazer é um atendimento completo. E quero lembrar para todo mundo que na quarta-feira eu vou abrir inscrições para a próxima turma de Jornada Cristalina turma 3 e essa turma 3 vai ser a última turma em que eu vou trazer a teoria ao vivo essa turma vai ser a turma onde eu vou gravar as aulas ao vivo para que depois todos possam assistir o conteúdo ao vivo e venham para as mentorias tira dúvida e como eu quero aproveitar essa ocasião eu estou fazendo uma coisa que eu nunca mais vou repetir a Jornada Cristalina turma 3 vai ter um investimento que tem 50% de desconto do valor original e por que que eu vou fazer isso? porque eu estou presenteando todos os terapeutas de Jornada Cristalina com essa com esse upgrade vocês todos os terapeutas de Jornada Cristalina turma 1 e 2 vão são meus convidados para participar dessa terceira turma e é dessa maneira que eu pude fazer essa grande esse grande convite para você não importa se você é terapeuta ou não nós somos cuidadores de nós mesmos e quando a gente reconhece quem nós somos a gente transforma a nossa vida vou deixar aqui essa mensagem para vocês na Jornada Cristalina eu reconheço quem eu sou e identifico as minhas qualidades encaro as minhas dores e decido transformá-las desenvolvo as minhas virtudes e transcendo os meus desafios confio em mim entrego-me a novas possibilidades crio mágica na minha vida me expando e expresso com clareza com o coração me posiciono no mundo vou além de mim ascensiono não julgo nada vejo a vida como ela se apresenta e conecto-me com todos os meus eus compreendendo a minha missão de vida a cada batida do meu coração fica aqui o meu convite espero vocês amanhã gratidão profunda por terem estado aqui comigo um beijo até amanhã eei